No Brasil, mais de meio milhão de pessoas trabalham em frigoríficos, enfrentando horas diárias de trabalho em ritmo intenso, baixas temperaturas, ambientes úmidos, exposição a agentes biológicos e risco de acidentes com amputações. Só em Santa Catarina, são quase 80 mil trabalhadores atuando em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. A jornada diária desses funcionários é regrada pela NR36, uma norma regulamentadora editada em 2013 pelo governo federal e que determina as regras de saúde e segurança nos frigoríficos. Atualmente, o Ministério do Trabalho e Previdência está trabalhando em uma proposta de revisão da NR36, alegando que ela precisa ser modernizada, desburocratizada e harmonizada. Entre as alterações previstas, estão mudanças na concessão das pausas de recuperação psicológica e fisiológica de até 60 minutos diários para os trabalhadores. Essas pausas, distribuídas ao longo do dia e que hoje são garantidas, passariam a ser concedidas somente após a realização de análises ergonômicas para identificar inadequações e fatores de risco existentes nas empresas empregadoras. Qual é o intuito disso? Saúde e segurança, proteger, melhorar as condições de saúde e segurança, dando segurança jurídica para todos os lados, tanto para o trabalhador, quanto para o empregador, como para o agente fiscalizador, que é o governo. Além dos representantes do governo federal, outras entidades também participaram da audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa para discutir o assunto. A maioria dos participantes defendeu que, caso sejam feitas alterações na NR36, elas precisam ser mais amplamente discutidas para evitar prejuízos aos trabalhadores. Entendemos que a necessidade de prazo, por conta do momento que a gente está vivendo, numa pandemia, não é um momento oportuno, não seria prudente que a gente discutisse isso de uma forma tão rápida, uma vez que a CNR é fruto de um trabalho e de uma discussão de 15 anos e a gente receia que possa vir a ter prejuízo na saúde dos trabalhadores desse setor. Está se falando em harmonização, adaptação de normas, mas o que entendemos é que há, na verdade, uma precarização. Nós, quando falamos da alteração da NR36, basicamente estamos tratando sobre a redução do número de pausas e, além do número, dos minutos das pausas. E isso, sem dúvida nenhuma, vem prejudicar o interesse, o direito do trabalhador e, portanto, o direito social, que é um direito de todos, da sociedade inteira, de ter um ambiente de trabalho saudável. A audiência pública foi proposta pela deputada Luciane Carminati e presidida pelo deputado Fabiano Dalluz, ambos do Partido dos Trabalhadores. O que nós tivemos aqui foi os representantes do ministro Onyx Lorenzoni dizendo que a alteração nessa norma não vai alterar em nada para o trabalhador e, por outro lado, outras entidades dizendo que sim, que altera, que diminui o tempo de pausa, que prejudica o trabalhador. Então, a preocupação é justamente essa, né? Pode-se e deve-se aumentar a produção desde que isso não traga prejuízo e riscos ao trabalhador dos frigoríficos. E aí